Agora veja essa, uma criança de 5 anos foi esquecida dentro de uma van escolar. E as imagens que a gente tem revelam o momento, logo depois que os bombeiros chegaram e resgataram esse menino de dentro da van. Ele estava muito assustado, coitadinho, e chorando. Uma mulher que passava pela rua notou que o garoto estava sozinho e trancado no automóvel, então pediu ajuda aos bombeiros. Segundo testemunhas, a criança dormiu no trajeto e o motorista não percebeu. O condutor da van informou que foi uma fatalidade e se desculpou com os pais do menino. Ele disse que a partir de agora vai sempre checar toda a van depois que terminar a rota. Ainda bem que esse descuido não terminou pior, né gente? Esse caso vem lá de Brasil.